É o canal Sino aqui do Recanto Lá dos Anjos ele vai cantar tema Uma partida entre Juan e Cristina É Juan e Cristina Pode gravar, né? Pode gravar? Eu não perguntei, né? É Juan e Cristina, hein? Ninguém matou nada Até agora, hein, gente? Juan e Cristina Mata Mata É Juan, mas tá difícil Você matou uma, hein? O jogo tá difícil, hein? É o canal Sino aqui do Recanto Boa noite Boa noite Cristina, não faz feio, Cristina Capricha, Cristina É o canal Sino aqui do Recanto Direto Baníx, né? Baníx, né? Baníx, baníx Amíx, baníx Amíx não é baníx É baníx Oi, amigo É o canal Sino aqui do Recanto É o canal Sino aqui do Recanto Da Zema Amíx, baníx Amíx Confia, assim você pede, menina? Cristina É Cristina, hein? Uau Uau Ai, uma vai ganhar desse risco Outra é fraca A gente conquistou uma bola, hein? Matou uma, gatilho, né? 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 Ô amigo, assim você não ganha jogo não, amigo Assim você perde Ah filha, assim também Isso é bambu, capricha menina Capricha É bambu, rapha Mocum, a divaga, mocum É bambu É bambu É bambu É bambu É só uma. Maravilha, Maravilha. Maravilha. o canal Sinuqueiro Recanto, gravando aqui no BAMIX mas tem só um, é? é o BAMIX ao vivo, perdeu amigo e é isso aí e é isso aí Muito bom, é? E aí Obrigado.